Vem cá papai Para Você tá beleza aí? Eee Obrigado Ih, correia, pega de volta Hããã Hããã Obrigado E aí rapaziada Mais uma sequencia Pra vocês aí Gustavo Lins Dá um crédito aí rapaziada, gravei na raça É porque é o seguinte, graças a Deus Essa semana eu fiz vários pagodes Não cantei né, eu faço Segunda voz Ainda tenho que me preparar pra ser um cantor Dá um crédito aí, se vai dar boa vontade As cifras estão aí Vamos rapaziada Vamos rapaziada Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao teu encontro Todo arrumado Tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa Opo não perde a linha Me conquistou Mas que beleza Eu fiquei olhando Hipnotizado E até o louco Rima Fiquei todo sem graça Meio alucinado Louco por essa menina E agora não vai ter mais jeito Paixão bateu Aqui no peito Sei que já chegou a hora Não fique assim Não é um fora Vou te mandar a real Estou apaixonado Estou apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Bota ela na minha fita Vou te mandar a real Estou apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Vai jogar ela na minha fita Meu coração tem medo De sofrer sem teu carinho Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre Eu vou Te namorar Eu e você No céu Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura vai entender Coração tá disparado Tô te querendo Tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei Nem sei onde você mora Tão grande E essa cidade E essa cidade Sem não arriscar agora Depois Depois como eu vou fazer Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade E o teu olhar Me chamou a atenção Me chamou a atenção Eu não sei como explicar Tô ficando com saudade Sai Embora Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existe em mim E beijo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Me procure nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Numa paixão Dinta Jovem Associação E Os Corn Kenos De layers O Poder